Oi gente, canal do DRE, mais um vídeo, carcará, asas da justiça, espero terminar o jogo hoje, ou pelo menos o caso, porque eu não quero mais trazer outros vídeos, por mais que esse vídeo fique mais comprido, um pouquinho mais longo, a gente vai tentar trazer nesse aqui, mesmo que fique comprido, ok? Enfim, se você tá gostando do like, se não tá gostando do dislike, peraí, continuar, da última jogada, e se inscreva no canal. Quando o carro chegou, o que me chamou a atenção foi o vestido de noiva, a gente tava pegando o depoimento dela, o carro era de pobre, não me chamou a atenção em nada, mas Vicky não estava com a fechadura quebrada, o vestido que era lindo, todo branquinho de renda, e com um laço verde que dava um toque especial. Acho que às 5h10 faltou energia dentro do mercadinho, acho que me confundi, e pensei que tivesse escurecido lá fora também. Eu continuei de olho no carro o tempo todo, e nada aconteceu. Eu só não vi a dona do carro saindo com ele. Então, Cacarata, eu tenho que encontrar falhas. Eu devo ter alguma evidência que desmente ela. Quando o carro chegou, o que me chamou a atenção foi o vestido de noiva? Não. O carro era de pobre, não me chamou a atenção em nada, mas Vicky não estava com a fechadura quebrada. Será que é esse? Eu vou questionar. Como pode garantir que a fechadura não estava quebrada? Eu cheguei mais perto para dar uma olhada no vestido, a fechadura parecia estar normal. Você tentou abrir o carro? Não, nunca. O que é isso? Protesto. Está acusando a minha testemunha sem provas. Eu apenas olhei a fechadura de perto e parecia estar normal. Suspeito. Eu vou postar que é o do carro. Consertar o carro. Apresentar. Ah, não é esse trecho. Caraca, é complicadinho. Acho que umas 5 e 10 soltou energia dentro do mercadinho. Acho que me confundi e pensei que tivesse escurecido lá fora também. Continuei de olho no carro o tempo todo e nada aconteceu. Eu só não vi a dona do carro saindo com ele. Não sei se você ficou o tempo todo de olho ou não. Eu acho que é o último. Questionei o último. Por que você não viu a dona do carro saindo? Onde estava? Deveria estar no banheiro dando uma... Nos poucos e nos detalhes. Uma retocada na maquiagem, meu bem. Ser segurança não é desculpa para andar desarrumada. Ok. Deve estar mentindo. Cara, eu não sei onde ela está mentindo. Laço verde. Agora eu entendi tudo o que aconteceu. Não posso vacilar. Olha o ataque. Senhorita Ariadne, me perdoe a franqueza. Existe um detalhe que a senhorita escondeu sobre a pessoa... Sobre a sua pessoa para essa corte. Ai, ele está agressivo de novo. Mano, ela é muito doida. Não adianta esse rugido de leão, doutor. Porque eu sei que você é só um gatinho. A primeira coisa que você escondeu... É que você é uma mentirosa. Fábio, o que você está fazendo? Protesto que a acusação leviana é essa. Deixe de bulir com a testemunha. Doutor Fábio, isso é algo muito forte para se dizer. A não ser que o senhor tenha motivos fortíssimos para fazer tal acusação. Sinto que isso poderá lhe custar uma representação disciplinar à ordem dos advogados. Não haverá motivos para isso, meu letíssimo. Eu posso provar... Virou anime agora, né? Eu posso provar com certeza absoluta que a testemunha falou até agora e não passa de um monte de mentiras. Você parece diferente. O que está acontecendo aqui? Mande-se, doutor Fábio, respeitar. Isso não é jeito de se portar num tribunal. Seja mais elegante e educado assim como eu. Estamos esperando explicações, doutor Fábio. Por que a testemunha estaria mentindo? Ela é culpada do crime ou ela conhece o ladrão? Eu acho que ela conhece o ladrão. Porque eu desconfio que seja o cara que foi demitido. Não tenho certeza, mas desconfio. Meritíssimo, ela está mentindo porque, na verdade, ela conhece a pessoa que furtou o vestido. Virou anime, né? E quem seria essa pessoa? É, bem... Não cheguei a pensar nisso. Sinto muito, Fábio. Mas não posso seguir a sua linha de pensamento se você não sabe o que está falando. Não espere um pouco. Sei exatamente o que aconteceu. Estamos esperando explicações, doutor Fábio. Então eu vou dizer que ela é culpada. Meritíssimo, mas você está mentindo porque ela é culpada do crime. Todo mundo assustado? Isso é uma falta de absurdo. Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha, tá? Sinto muito, mas vou ter que apagar a sua estrela sim. Da mesma forma que você apagou as luzes do mercadinho, compre bem naquele dia. Ela não foi retocar a maquiagem. É o que, macho rei? A testemunha não apagou luz alguma. Você que se engana, doutor Fábio. Como já provei anteriormente, não houve queda de energia no dia. Ou seja, só existe uma explicação possível. Alguém propositalmente desligou os disjuntores para atrasar a minha cliente e realizar o furto. Por acaso você está dizendo que eu fiz isso? Sem essa, isso é muito recalque, viu? A testemunha não tem motivo para fazer uma trama tão tromóica dessas. Além do mais, o senhor não tem motivos para acusá-la desse jeito. É o que pensa, pavão. Eu já tenho todos os detalhes do roubo em mente e sei exatamente como tudo ocorreu. Essas acusações são absurdas e sem sentido. Essa historinha está mais fantasiosa que cordel de assombração. Sinto muito, mas minha história não possui nenhum furo. Eu não estou expondo nada além da verdade. A gente tem que ler muito nesse jogo. Senhores, vamos acalmar os ânimos. Está meio anime a situação aqui. Pois bem, doutor Kakarar, eu vou encontrar um furo nessa sua história absurda. Não apenas uma azar. Vou provar que essa sua teria um absurdo e que você está tentando incriminar minha testemunha. Se conseguir provar isso, todos os seus argumentos caem por terra. Pode tentar. Progresso salvo. Caraca, agora é uma batalha? É assim? É assim, é? Você não tem motivo para desconfiar de Ariadne. O laço verde é a câmera de segurança à queda de energia? O laço verde. Como isso poderia incriminá-la? Ela não poderia tê-lo visto. Consta na ordem de serviço que o laço ficava na camada interna do vestido. Portanto, Ariadne não poderia tê-lo visto, mesmo olhando de perto. Ela só pode conhecer esse fato se tiver visto o vestido por dentro. Eita, menino! Faz sentido! Ahá! Ariadne não tinha nenhum motivo para roubar o vestido de noiva. Ariadne... Ah, queria impedir o casamento? Dinheiro! Dinheiro? A senhorita não é uma pessoa que faz tudo por dinheiro. De onde você tirou essa ideia? Ah tá, até parece. Mas realmente não acha que tenha sido motivo. Ariadne não tinha motivo. Queria impedir o casamento? Por que ela iria querer impedir? Ela odeia casamentos? Ela é uma encalhada. Estava com ciúmes? Estava com ciúmes. Conheci alguém que se casaria. Naquele dia estava com ciúmes. Não é possível. Talvez? Mesmo que Ariadne quisesse roubar o vestido, ela nem conseguiria. Ariadne não tinha como saber que Amanda iria até o supermercado. Perdi. A segunda ligação? Ah! A primeira ligação. Primeira ligação. Se você se lembrar bem, Amanda recebeu uma ligação logo após ter recebido o vestido. Ela não reconheceu a voz da cerimonialista. Certamente era Ariadne, querendo trazê-la ao mercadinho. Ok, doutor Kakará. Pode ser que até faça sentido. Mas você se esqueceu de um detalhe muito importante. Como Ariadne poderia saber o número de Amanda? Não, ela não tentou todos os números possíveis. Ela tinha um cúmplice. Só pode. Ariadne não sabia o número de Amanda, mas tinha um cúmplice. Foi através desse cúmplice que ela soube o número da minha cliente. Bem, isso é possível. Você disse que o roubo seria possível se Ariadne tivesse um cúmplice. Se eu jogar ele mais uma vez pro chão, eu consigo. Quem seria esse cúmplice? Pedro Rochedo? Noivo? Os dois são a mesma pessoa? Os dois são amantes? Os dois são irmãos? Cara, o que eu acusava é ser grave. A mesma pessoa? Vou colocar que os dois são irmãos. Eles não partilham ligação sanguínea. Você disse que o roubo seria possível se ela tivesse um cúmplice. Que cúmplice? Pedro Rochedo? Não é o Pedro! Não é o Pedro! Não é o Pedro! Amantes, tá? Caraca, basta observar o depoimento de Ariadne. Ela disse que estava triste porque seu namorado havia sido demitido poucos dias antes. Isso bate com o depoimento de Augusto. Ele disse que o antigo caixa havia sido demitido do CompreBem, por isso estava substituído. Você deu uma olhada na lista de funcionários do CompreBem, Pavão? Pedro Rochedo trabalhava junto com Ariadne. É fácil de dizer que eles tinham um relacionamento. Não, não pode ser verdade. Isso é uma... droga. Já está mais do que claro minha tese e não possui furos, Pavão. Na verdade, sobre os fatos, extremamente estou falando. Ariadne roubou o vestido de noiva de Juliana para impedir que se casasse com seu amante, Pedro. E o juiz tá... Espero que tenha ouvido tudo o que eu disse, Ariadne Amaral. Tem mais alguma mentira a dizer em sua defesa? Roubei sim, admitiu. Mas saibam que fiz isso por amor. É isso mesmo, por amor. No amor e na guerra vale tudo. E tem mais. Eu que sou a vítima aqui. Ariadne, você... Não acredito como pode fazer isso comigo no meu estabelecimento. Fique sabendo que desde já você está me demitida. Não pise mais no CompreBem. Muito bem, Fábio. A última defesa dela caiu. Finalmente chegamos onde queríamos. Você, uma vítima? Por favor, fale mais sobre isso. É tudo culpa daquele safado. Sim, ele mesmo, o Pedro. O noivinho da... da Juliana. É isso mesmo, pode ser um safado. Cachorro e sem vergonha, mas é o meu homem. Só meu, vocês estão entendendo? Qual a participação dele no roubo do vestido? Pedro era meu namorado, sempre foi. Desde que nos conhecemos. Quando ele trabalhava comigo no CompreBem. E a trilha do jogo ficou sensacional, hein? Era bom pra mim, saca? Mas aí conheceu a tal da Juliana. Aquela riquinha mimada. Ela começou a pagar de tudo pra ele. E ficou vivendo de sugar o sangue dela. O que você fez... Quando ele começou a sair com ela? Fiquei morta de ciúmes, é claro. Mas ele continuou me procurando. Falando que não gostava dela de verdade. Queria dar o golpe do baú e tomar tudo. Prometeu que iria me levar para conhecer a Zoropa. Tomar uns bons drinks do exterior. Ia ser tudo lindo. Mas aí começou aquela coisa de casamento, saca? Sair com a família. Fazer festinha. Comprar vestidinho. Fiquei fula da vida. Toda vez que pensava no meu homem subindo o altar com outra sirigaita. Chega, me subiu nervoso. Foi aí que você decidiu estragar o casamento? Foi. Aquela piriguetezinha de quinta não merece um homem como o Pedro. No dia do casamento, havia que não me aguentava. Liguei para o Pedro. Mas ele só ficava falando os preparativos para a festa. Falou que o vestido tinha atrasado. Que a amiga da noiva foi pegar de última hora. Aí já viu, né? Eu bolei de tudo um plano. E foi fácil enganar essa trouxa da Amanda, caraca? Foi você quem ligou para a Amanda se passando pela ser humana lista? Eu mesmíssimo. Ela nem se tocou, a tonta. Eu tenho o nome e o telefone de todas as mulheres da agenda do Pedro salvos no meu telefone. Tô sempre de olho nas vacas. Sou uma boa vigia, não sou. Não sei se consideraria alguém que arromba carros de clientes e furta vestidos uma boa vigia. Mas quem sou eu? Eu já tô cansado de mentir e cobrir aquele cafajeste. Só quero que o mundo saiba quem é ele. Quando todo mundo souber, ninguém mais vai querer ele. Aí ele vai ser que eu sou a única que aceita ele do jeito que ele é. Seu plano funcionou muito bem para algo elaborado de última hora. A ligação atraiu a vítima até um local onde baixaria a guarda e deixaria o vestido vulnerável. A queda de energia te deu tempo suficiente para quebrar a fechadura do carro, retirar o vestido e escondê-lo. Sem o vestido dos sonhos, a noivinha cancelou o casamento e seu amante não teve que subir ao altar com ela. Meritíssimo eu vir a esta corte com o objetivo de provar que minha cliente é a maior prejudicada nessa história toda. Além de ter arcado com os prejuízos do vestido, do carro e do cancelamento da festa, ela ainda perdeu a confiança de sua amiga. E agora, diante de todos os fatos, não existe nenhuma dúvida quanto a isso. A indenização é devida. Mas isso não é justo. É tudo culpa dessa destrambelhada da Riri. Tenho simpatia pelo senhor, que também foi ludibriado pela funcionária. Mas temos que terá de arcar com os riscos da atividade, como manda o Código de Defesa do Consumidor. Depois, poderá buscar em outra ação reparação frente à sua funcionária. A tese da parte do autor é sólida e incontestável. Temos até uma confissão da funcionária do estabelecimento. A responsabilidade do fornecedor do direito do consumidor é objetiva. Não há espaço para interpretações. Se o furto ocorreu dentro do estacionamento, o seu cliente terá de arcar com os prejuízos. Arriegua, que morte horrível. Derrotado por um advogado de fraldinha. Um mobrel. Quase um rábula. Nem sei que palavras são essas. Vou levar meia hora de um pai de égua quando chegar no escritório. Ou vida bandiga. Bandida. Sem mais delongas, passo ao julgamento. Nesse momento, julgo o pedido da autora procedente. Agora ela vai refazer a amizade com a amiga. Anota o que eu estou dizendo. E vai passar a gostar de advogados. Isso ganhamos. Condeno réu ao pagamento de indenização à autora. Amanda Vieira, cobrindo todos os prejuízos sofridos por ela. Por fim, requeiro que seja aberta uma investigação criminal acerca da conduta da senhorita Ariadne Amaral. Para que, uma vez provada sua culpa, ela responda na esfera penal. Não me arrependo de nada. Faria tudo isso de novo pelo meu homem. Com isso, dá-se por encerrada a audiência de reparação. Encerrou. Nossa. Não esperava muita coisa, mas foi uma audiência tanto. Minha cabeça ainda está girando depois de tantas reviravoltas. Caramba, é verdade? Parabenizo o doutor Fábio Cacará pelo sucesso no seu primeiro caso. Você tem futuro, garoto. Agora se me dão licença, minha deliciosa caranguejada. Me espera esse juiz, viu? Este juiz. Fábio, muito obrigado. Você foi incrível. Agora ela está agradecida. Meus parabéns, Fábio. Essa foi a sua primeira vitória impressionante. Foi uma vitória impressionante, né? O que é isso, minha gente? Assim eu fico envergonhado. Pode não parecer, mas eu sou um cara tímido. Ah, nem parece a mesma pessoa no final da audiência. O Goku, o cara virou. Sim, você mudou muito no final da audiência. Ficou concentrado e incisivo de repente. E além disso, conseguiu deduzir tudo com quase nenhuma pista. Eu fiquei impressionado. É mesmo? Agora que você falou, eu não lembro direito o que aconteceu depois do segundo depoimento de Ariadne. Talvez eu tenha me empolgado um pouco. Um pouco, né? Impressionando as clientes com seus dotes advocatícios, hein, Fábio? Acho que uma presa caiu nas garras desse cara, caralho. Genial. Depois de passarmos por tudo isso, acho que passei a ver o trabalho de vocês advogados de outra forma, falei. E não deveria ter generalizado e achado que todos os advogados são pessoas ruins. Se não fosse por vocês, eu estaria numa enrascada e tanto. Eu decidi que vou me esforçar, como o Flávio fez nessa audiência, e tentar reconquistar a amizade de Juliana. Não, agradeço demais por me ajudarem a conseguir isso. Não há de que, Amanda. O escritório Azabranca e Ribeiro sempre estará de portas abertas para ajudá-lo no que eu precisar, senhorita Amanda. Mas mesmo com essa vitória, alguém ainda me deve um jantar. É uma dívida no que podemos ajudar. Posso entrar com uma ação de execução no título extrajudicial, e... Não, não é nada disso. É que você está devendo a todos nós um jantar do seu restaurante chique, lembra? Ah, é isso. Pode deixar. Vamos comemorar agora mesmo, por minha conta. Ainda bem que eu venci. Acho que os honorários devem cobrir o estrago. Caraca. Sinto muito, queridos. Mas infelizmente ainda tenho alguns assuntos a tratar no trabalho. Mas não se reprimam. Divirtam-se por mim e por vocês. Que pena, doutor Azabranca. Se é assim, então vamos só nós dois comemorar, não é mesmo? Chipo. Talvez o Chip? Talvez. Boa sorte, Fábio. Você me deve uma. Bom jogo, bom final, bom enredo, boa história. Escritório Azabranca e Ribeiro. Fábio, precisamos conversar. O que houve, o que fiz de errado agora, não é nada. Queria dizer que sou orgulhosa de você. Quando você chegou, era um recém-formado sem nenhuma experiência. Mas eu confiei no potencial que vinha em você. Na audiência passada, você mostrou que minha confiança não foi em vão. Parabéns pela sua vitória. Ah, que é isso, doutor Azabranca? Também não é pra tanto. Eu não teria conseguido sem sua ajuda. De qualquer forma, eu acredito que já está na hora de você alcançar seus próprios voos. Como você sabe, eu tenho muitos outros processos para tratar e não posso ficar lhe acompanhando sempre. Sim, eu entendo. Só que pra falar a verdade, ainda há muito que eu poderia aprender com a senhora. Eu acredito que poderia me virar bem sozinho. Mas é muito reconfortante ter alguém para me dar cobertura nos momentos difíceis. Eu entendo essas dificuldades, Fábio. Já passei por isso. Exatamente por isso, resolvi apresentá-la a alguém. Só um instante. Quem será? Ah, só pode ser assistente. Não estou gostando do rumo dessa conversa. Pior é que ela não gostou de mim. Fábio, essa aqui é a Marina Takuni. Uma das melhores estagiárias do Azabranca e Ribeiro. E minha assistente até então. Acho que vocês já devem ter se visto por aqui, não é? Sabia. Essa garanto que levou a evidência decisiva no meio da audiência passada. É, sim, acho que já nos vimos. Sou Fábio Cacará. Prazer em conhecê-la, Marina. Ela não gosta de mim, ela não gosta. Acho que... É, não vai com a sua cara. Pois então, a Marina já estagia conosco há quase um ano. Ela é bastante aplicada e tem bastante conhecimento sobre os trâmites legais, mais práticos. Eu quero que vocês dois comecem a trabalhar juntos a partir de agora. O que? Eu e a Skypira? Nem pensar. Nina, mais respeito com o Dr. Cacará. Nós já falamos sobre isso. Mas, doutora Azabranca, eu prefiro continuar com o seu assistente. Me deixa continuar com você. Sinto muito, mas já está decidido. Tenho certeza que trabalhar juntos será muito proveitoso para ambas. Agradeço a preocupação, doutora Azabranca, mas não vejo como essa garotinha mal educada poderá ser de alguma ajuda. Se ela mantiver esse tipo de comportamento durante os outros casos, eu provavelmente me sairia melhor sozinho. Vocês dois! Parem já com isso. Existem bons motivos pelos quais eu tomei essa decisão. Fábio, você tem um poder dedutivo e invejável. É bom de proviso e tem garra para lutar pelos direitos de seus clientes no tribunal. No entanto, é desorganizado, desleixado e ainda tem poucas experiências com os trâmites legais. Tenho certeza que a Nina terá muito a contribuir nesses quesitos. E Nina, você sabe bastante da teoria e dos processos legais. É muito organizada e pontual. Mas sendo apenas uma estagiária, você não tem nenhuma experiência em audiências e nem poderá atuar em nenhum caso. Sinto que seus talentos estavam sendo desperdiçados fazendo apenas trabalhos burocráticos aqui no escritório. Comece a atuar em alguns casos reais junto com o Fábio e você verá que há muitas coisas que podem ser aprendidas na prática. Vocês dois, conhecendo ou não as suas competências, se complementam muito bem. Vocês precisam um do outro. Agora parem de agir como duas crianças mimadas e sejam profissionais. Estamos entendidos? Sim. Não se preocupe, nós vamos nos entender. Era exatamente o que eu queria ouvir. Calados. Esse clima parece que vai chover dentro do escritório. Olha aqui, doutor Cacaray, eu não sei o que a doutora Zabranca viu em você, mas só vou aceitar trabalhar porque a respeito muito. Mas vamos manter isso apenas no nível profissional, ok? Por mim, tudo bem. Esse tom não me pareceu muito profissional. A porta será um cliente a essa hora? Nina, recebe pra mim, por favor. Ha! Eu sou estagiária, não sou empregada, tá? Abre lá você. Nina, abre a porta, por favor. Tá bom, doutora Zabranca? Já estou indo. Bom, gente, então. É o seguinte, eu não vou pegar o caso dela. Eu acho que já deu de carcarar. É um jogo muito bom, mas pra trazer no canal eu tenho que ler e é complicado porque minha garganta fica desgastadíssima lendo pra vocês tudo que ela tá falando. e fica uma situação complicada. Agora eu tô com a minha estagiária, a Zabranca tá trabalhando sozinha, fiz amizade com a mocinha lá do outro caso e tudo ficou bem e vivemos felizes para sempre, né? Esse foi o final do jogo. Muito bom, muito bom. E eu jogaria mais fora do canal. Com certeza eu vou jogar mais fora do canal. Enfim, se você gostou, like. Não gostou, dislike. Se inscreva no canal, sempre chegue nos comentários e ó, até o próximo vídeo.